Poxa vida, 12 pessoas ficaram feridas num acidente na rodovia Castelo Branco, nas imediações da cidade de Pardinho. As vítimas foram todas elas socorridas e a Ana Paula Gonçalves de novo. Vem, vamos lá Juninho, pertinho aqui do nosso telão pra bater um papo com a Ana Paula Gonçalves. Uma van, né Ana, da prefeitura de Birigui. Birigui, cidade natal da nossa prefeita, Suelen Rosim, aqui da cidade de Bauru. E aí essa van, motivos ainda, causas, dinâmica, etc. Tudo isso ainda em fase inicial de investigação, né Ana? Sim, Colim, o fato é, né, um susto muito grande aí, até porque envolvendo 12 pessoas, todos os pacientes, né, pessoas que estavam ali na capital do estado, realizando tratamentos de saúde e quando retornavam pra casa, sofreram então este acidente. Destas 12 pessoas, felizmente, Colim, 10 aí, né, tiveram ferimentos leves, duas apenas que acabaram tendo que ficar em observação no hospital. Mas vamos dar mais detalhes, então, a respeito deste acidente. Este acidente que foi entre uma van e um caminhão, Colim. Isso aconteceu na rodovia Castelo Branco, próxima cidade aí de Pardinho. O acidente foi na sexta noite e a van da Secretaria de Saúde de Birigui retornava então de São Paulo, né, com esses pacientes que faziam tratamento de saúde quando bateu na traseira do caminhão. Ainda não se sabe o que aconteceu ali nesse fato pra van ter aí batido, então, na traseira desse caminhão. Dez passageiros tiveram os ferimentos leves e outros dois, como eu falei, que é uma mulher de 40 anos e uma criança de 7 anos ficaram em observação no hospital das clínicas de Botucatu. E as causas desse acidente também agora estão sendo investigadas. Um grande susto pra todo mundo, viu, Colim?